7 de setembro de 1822, o dia da independência do Brasil. Já parou para pensar o que significa isso? O que significa essa palavra independência que nós comemoramos todos os anos? Independência começa no propósito. Independência significa decisão, significa coragem, significa competência para seguir os destinos próprios. Independência é o que o povo brasileiro procura a cada dia, o que cada um de nós procuramos a cada dia. Independência que nós somos capazes de criar a cada dia. Eu confio na competência do povo brasileiro, eu confio na competência dos nossos cientistas também, dos nossos pesquisadores, dos nossos empresários, das nossas startups. O que a ciência, a tecnologia e a inovação podem fazer por esse país é transformá-lo num país que tem independência. Independência financeira é um país que tem independência das decisões, é um país que segue os seus destinos para ser cada vez mais aquilo que nós sempre sonhamos. Que todos nós tenhamos essa palavra independência dentro do coração. Feliz dia da independência a todos vocês. Feliz dia da partida. Feliz pandemia. Feliz dia da partida. que você tenha conseguido medir mais a cada dia. Em vez disso,